Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje o nosso programa está assim, mais bonito, hoje o programa está mais agradável, porque nós temos uma arquiteta, uma amiga nossa, Dini Sena. Dini, muito obrigado por ter você concedido esse espaço para bater um papo gostoso, mostrar para o telespectador o que a arquitetura faz, não só no projeto, mas no interior e no paisagismo também. Eu que agradeço pelo convite. Paulinho, hoje nós vamos ter aula de interiores. Isso aí, nos adequar um pouco. Mas para começar o programa, a pergunta-chave. Isso, tranquilo. Ou o jargão. É. Por que arquitetura? Na verdade, eu comecei... A arquitetura virou uma paixão, um namoro. Eu venho do paisagismo, me especializei em interiores, depois light design e aí veio a arquitetura. Então, aí foi um casamento. A gente foi se conhecendo até chegar aí na arquitetura, mas hoje o meu foco mesmo é em interiores. Eu sou especialista na parte interna da casa e na área paisagista. A arquitetura foi um complemento para você inserir todo o teu conhecimento dentro do projeto. Até mesmo para você conhecer, né, Paulo? É legal você ter esses dois lados, do externo com o interno. Então, você vai se especializando e você também quer conhecer um pouco dessa estrutura, você quer entender como que esse arquiteto pensou nessa área arquitetônica, até mesmo para você desenvolver um projeto de interiores mais, digamos, bem mais adequado para dentro daquela arquitetura. É, porque, na verdade, a arquitetura, você falou bem, acho que ela complementa um todo. que você vem num desenvolvimento e você fecha a concepção do espaço, a ideia da implantação ao meio ambiente. Então, eu acho que a Dini veio numa escala adequada a complementar na arquitetura. É que, na verdade, quem não está no meio tem uma noção meio distorcida disso. Isso, com certeza. É o que todo mundo imagina. Você faz o projeto, depois é que vai fazer a parte interna, mobiliário. Claro que tem essa parte também. Claro. Mas, se você pensar junto, a coisa está mais bem feita. Sim. Eu tiro isso dentro do escritório mesmo. Aquele cliente que chega já com um projeto arquitetônico, meio que pré-definido, antes da construção, contrata um profissional de interiores, tudo entra numa harmonia. Porque, às vezes, é um detalhe que o profissional de interiores olha. Vamos tirar essa paredinha aqui, porque vai adequar melhor o nosso mobiliário. Até mesmo pelo esse perfil do cliente. Então, você consegue ir encaixando mais essa arquitetura dentro do interiores. Isso é bem importante. Você viu o que ela falou? Tira essa paredinha aqui. É bem aquela que tem o teu pilar no meio. É, tem isso. É verdade. Mas, Adine, é interessante, porque a sequência dos trabalhos começa na arquitetura, na concepção de um projeto, mas vai finalizar lá no paisagismo. Sim. Então, quando você vem nessa escala sua de conhecimento, lá do paisagismo, para finalizar na arquitetura, você fechou um ciclo. Porque é interessante, quando você faz a concepção do projeto, você chama a família, o cliente seu, e aí você começa a perguntar os costumes, para poder ir fazendo a adequação do espaço. Aí, de repente, o cara que chega com um projeto arquitetônico lá, tudo travadinho, aí, de repente, a mobiliária que a pessoa gosta é aquela mobiliária que não se encaixa no tamanho do adequado. Então, você tendo essa noção do todo, você consegue fazer o caminho certinho. É isso mesmo. Porque você traz esse perfil desse cliente bem no início, digamos, bem no nascimento desse projeto. É isso. E também tem outras coisas, também, dentro da parte de elétrica, de hidráulica, ponto, para adequar ao mobiliário, o planejado, enfim, ou até mesmo a marcenaria, pontos estratégicos de luz. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com a luz. Eu falo assim, quanto mais a gente puder explorar a luz natural, puxa, muito bem-vinda dentro de um projeto. Mas existe a artificial. Ventilação. Ventilação. Então, isso também faz parte do interior. Às vezes, você fala, vamos abrir um pouquinho mais essa parede por causa da ventilação, é um pouco abafado. Que, às vezes, quando está fazendo esse projeto arquitetônico, é uma coisa mais engessada. A pessoa entra mais na parte plástica, na coisa estética da fachada, tem essa preocupação com o entorno. E, às vezes, com esse cantinho do interior ali, a gente entra para dar essa finalizada legal aí dentro de um projeto. A interferência é muito grande. Sim. E o que é interessante, quando você vai fazer um projeto habitacional, você tem que pensar no seu, e não no externo. Às vezes, a pessoa pensa só no externo. E quando, na verdade, o habitar é o interior, é o uso, o fluxo interno de uma habitação é o que leva à satisfação, ao conforto, àquela coisa toda. Sim. Comodidade, conforto. E aí, começa a entrar temperatura, iluminação. Porque a iluminação é fundamental. Principalmente hoje, nessa crise energética. E o mercado também, ele vem com toda essa tecnologia também. E nós temos uma gama de acabamentos, de revestimentos. Custo-benefício também é uma coisa muito importante dentro de um projeto. Você pontuar o que realmente é relevante dentro desse interior, e os outros, você, poxa, vamos economizar daqui nesse, vamos valorizar o ponto principal. E o que é mais importante também, a gente nunca esquecer, Paulo, o perfil desse cliente. O que ele busca dentro desse conforto, desse uso. Que a gente começa a traçar isso aí inicialmente. E uma coisa que é bem bacana, quando eu comecei no paisagismo, eu comecei numa empresa, trabalhei numa consultora há oito anos na frente de paisagística. Então, a gente tinha uma proposta lá, mais de manutenção. Então, as pessoas falavam, vamos fazer manutenção, vamos cuidar da grama, enfim, tinha todo esse contexto da parte de manutenção. Hoje, eu percebi que mudou um pouco mais, pelo menos no meu mercado. As pessoas têm realmente essa preocupação com o paisagismo, de elaborar um paisagismo bacana, que abraça essa arquitetura. As pessoas se perguntam, não é mais só lá alocar uma plantinha, chamar a minha jardineira, ela também quer esse paisagismo bem elaborado, para complementar esse interior e essa fachada. E isso é bem bacana, essa mudança que eu tenho percebido dentro do escritório. Quando chegam a mim para o interior, já falam assim, mas eu tenho meu paisagismo e eu tenho minha iluminação. Falei, bem, chegou, então... E se completa. Se completa. E eu acho que isso é bem importante dentro desse contexto que nós estamos conversando agora, em relação ao interiores, abraçando essa arquitetura. Como você está vendo a tal da parede verde? Eu acho que é bacana. Só que a parede verde, você tem que tomar muito cuidado. Esteticamente, perfeita. Os jardins verticais, eles vieram para ficar, ele começou nas fachadas também, a gente vê alguns prédios com a fachada, veja que tem toda essa parte de ecossistema, enfim. Mas quando você fala em jardim vertical, a gente tem uma manutenção. E nem sempre as pessoas estão dispostas a ter essa manutenção. E sem dizer o custo. Hoje você pega um jardim vertical, você agrega um valor dentro do seu projeto. Então, assim, paralelamente a isso, existem algumas empresas que trabalham com painéis, com plantas descartáveis, que ela tem todo um tratamento, pega a planta natural, faz todo um tratamento, folhagem, corta. É um processo bem interessante e que te dá esse efeito para quem não quer uma manutenção a longo prazo. Porque, no meu ponto de vista, o que ocorre quando você faz um painel verde, fica lindo nos primeiros meses. Mas aí depois começa aquele problema da manutenção. Você tem que ter a manutenção. É um custo. Assim como todo jardim, né? Todo jardim. Você tem que ter um cuidado, ter uma atenção especial para um painel verde. Além dos vetores, os animais também, que podem procriar ali naquele espaço. Você tem que ter essa atenção. preocupação também com o que você tem do lado de dentro, porque, de repente, a umidade pode estar transpassando. Essa preocupação tem que ter também. A Dini coloca bem, né? Fica bonito o lançamento, porque chama a atenção. Mas aí, se não tiver a preocupação da manutenção, a coisa se deteriora, aí vai ficar mais feio do que é. Com certeza. Eu acho interessante. E sem dizer que tem toda a parte de irrigação, da hidráulica, né? Tem que ter todo esse cuidado, né, Paulo? Então, assim, o cliente tem que estar bem ciente dessa opção dele por um painel verde. Eu acho que funciona muito bem em áreas comerciais. Eu acho que é bacana, porque você está no comercial, você consegue ter essa manutenção contínua, porque você tem que estar na área comercial. Eu acho que ele é bem interessante. Não que na parte residencial não seja. Mas na parte residencial, a gente tem que estar sempre atento a especificar as vantagens e as desvantagens de ter um painel verde em casa. É que, na verdade, na residencial hoje, não sei se... Corrige se eu estiver errado. O pessoal tem usado na parede quando a área é pequena. Você tem um ambiente pequeno, aí você usa a parede para dar uma melhora no visual e tal, né? Quebrar aquele obstáculo. É. Então, a manutenção também fica menor. Fica. É, a gente também tem vários sistemas para você montar um painel verde, né? Só com vasos, para que você vai lá e trocou, morreu o vasinho, vai lá e troca. Tem esses painéis maiores que já requeram uma irrigação. Mas nem sempre, viu? Não é nem sempre, porque às vezes é um prazer mesmo. O cliente tem um prazer de ter um jardim vescal. Independente do tamanho da parede, quando você começa a falar de custo, ele começa a diminuir, né? É. Ah, vamos diminuir aqui e tal. Então, é muito relativo. Uma vez, Dine, me falaram o seguinte, né? O cara montou um projeto perfeito, com tudo, né? E aí foi implantando. Chegou lá, fim e fim da obra, acabou o dinheiro. E o verde, né? E era uma dessas ideias que tinha um paredão enorme no espaço de lazer. Eu falei, agora tem que fazer a parede verde, né? Que estava no projeto. Não, não, não. Essa aí vamos fazer lá para frente, aquela coisa toda. Ficou aquele paredão agressivo, né? Porque na concepção do projeto era lindo. Você tinha ali, inclusive, tinha uma cascata que rodava, caía dentro. Nossa senhora. Imagina, não foi feito. Então, eu falei, Paulo, adiamos o projeto. Falei, daqui uns dois anos você me chama para a gente ver a complementação. Não é verdade? Então, quando você faz uma concepção completa de um projeto, você tem que estar bem alicerçado no valor econômico também. Aí dá para fazer até alguma coisa automatizada para estar umidificando essa parede, né? Dá para uma porção de... É, mas é isso realmente que o Paulo está falando. você começa a ter um custo muito elevado e aí fica lá a parede. E agora? Então, por isso que é bacana, gente, quando eu tenho um cliente que realmente opta por um painel vertical, eu já vou pensando na segunda opção. Falei, bem, vamos fazer... Plano B. Vamos para o plano B. A gente precisa ter um plano B para aquele ambiente porque a gente já sabe todas essas vantagens e desvantagens de ter um painel, um jardim fiscal... É, cabe orientar para depois não falar pô, mas não me avisou. É. O custo é alto mesmo? Dependendo do tamanho, sim. Agora mesmo, a gente fez um orçamento numa parede de dois por três e pouquinho, um custo bem alto. Quando é um jardim, claro, feito dentro de todas as normas, todas as regras que precisam em termos de manutenção, irrigação, sistema, então, ele é bem elevado. Ah. Você começa a... Dini, vamos fazer um intervalinho? Aguarde que nós já voltamos. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Mutua São Paulo traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar em empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem Crédito Agrícola Construa Já Aquisição de Veículos Auxílio Empreendedor Férias Mais Garante Saúde Educatec Entre outros Entre em contato e seja um sócio contribuinte Mutua São Paulo Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia Programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, vou fazer aquela recomendação a você, telespectador, caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que você vai estar contratando. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou então mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação e esse recurso fatalmente vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos voltar nesse papo gostoso com a Dini. Agora nós vamos falar um pouquinho de interiores? Perfeito. Vamos? Porque é o carro forte também, né? Sim, o carro forte também. Na verdade, é o principal do meu escritório, é a área interiores. Inclusive, hoje, a gente tem algumas associações também em Alphaville, que nós temos o Clube Alphadecor, que a gente fez uma participação, o escritório teve uma participação. Foi uma ação bem bacana do CAD, que reuniu vários profissionais, onde a gente pôde demonstrar um pouco do trabalho de cada um, de cada escritório, junto com os parceiros da amostra. E foi bem bacana para a cidade, foi dentro de um shopping. Então, também deu uma alavancada aí, não só para áreas interiores, como arquitetos, na área de arquitetura, que também teve alguns escritórios voltados só para a área de arquitetura. O Dine, nessa exposição que vocês fizeram, cada escritório adotou um tema, como é que foi? Explica um pouquinho aí para nós. Na verdade, assim, era bem livre, não é, Paulo? A gente teve um sorteio dos ambientes e cada profissional explorou da melhor forma que achou que se jogou necessário para cada ambiente. O bacana, sim, é que a gente tinha algumas restrições em relação aos fornecedores, que a gente tinha que trabalhar com todos os fornecedores do clube. Alguns, a gente não tinha, basicamente, do nosso ambiente, então, a gente teve, foi bacana porque a gente teve que fazer criações dentro de produtos, e isso foi bem legal. Então, tudo que foi exposto foi bem elaborado, teve um pouco de criatividade, porque, às vezes, não tinha um produto que contemplava o nosso projeto, pelo menos no meu caso, e foi bem bacana nesse sentido, que a gente teve um, era bem livre mesmo, e ficou uma amostra bem bonita, ficou bem lindo. É até interessante, porque se realmente houve uma demanda que não tinha, até agregar esses fornecedores ao clube, porque aí você tem um pouco mais de fornecedores. Sim, sim. É, isso é legal. Na verdade, essa parceria é legal, né? Quando você, porque você, na verdade, você faz só o projeto, você não faz a instalação. Faço. Ah, você faz a instalação também? Sim, também. Mas com parceiro ou... Eu tenho parceiros, tem alguns que a gente terceiriza, mas a gente faz. Vai, pega, engloba tudo, desde o projeto, execução, eu faço tudo. Trego prontinho. A chavinha na mão. A chavinha na mão. É porque é interessante hoje, você compra um imóvel, você compra ele completamente desguarnecido. Às vezes até de acabamento. Porque hoje é normal. Isso principalmente. Então é aí que a ação da DINI, ela entra. Aí você monta todo o escopo da habitação até com os imóveis. Com imobiliário, com tudo. Na verdade, hoje em dia também, hoje quando eu penso, no meu ponto de vista, quando você procura esse profissional, porque você já quer esse suporte, como um todo. Então você especifica tudo no memorial, desde a entrega, desde a compra. A preocupação desse cliente é dar ok. Gostei, não gostei, está bom. E quando você traça um perfil e você consegue detectar de caro o que o seu cliente quer, tudo fica mais fácil. O resultado final é positivo. Então, tudo que... E a confiança. A confiança é muito importante. Você tem que confiar no profissional que você está contratando. Mas acontece também do cliente, ele não tem ideia do que existe no mercado e você faz essa oferta. Exatamente. É exatamente isso. Até porque, como existe uma gama muito grande no mercado, essa seleção, digamos assim, que é adequada para dentro daquele ambiente, é o profissional que tem que fazer. Você mostra as opções e ele vai escolhendo. Olha, esse software é o decado, está na medida legal, a gente tem um estilo de projeto. Tem pessoas que gostam do clássico, tem outras que gostam do contemporâneo. Agora, a gente está muito com os tons cinzentados. O concreto chegou para ficar, muito cinza. Então, cada um vai ser incluído. Mas a gente consegue abraçar de alguma forma esse ambiente que o cliente já fica satisfeito desde no prazo final de entrega desse projeto. Você está com um problema de interiores? Anota esse nome, Dini Sena. Depois vai aparecer no rodapé o site, o e-mail. Faz uma consultinha lá. Inclusive, algumas imagens lá do Alfa Decor, que vocês fizeram a exposição. Vamos editar aí para colocar também essas imagens. É, mas é legal. Eu acho que a gente tem que trabalhar. A gente bate muito nessa tecla aqui nesse programa. porque até muito pouco tempo atrás, o consumidor tinha uma noção do engenheiro, do arquiteto, que era só aumento de custo no serviço dele. Isso mesmo. Você falou tudo. E na verdade, a gente tem demonstrado, a gente tem falado muito, que o custo se dilui na economia que a gente faz nessa obra e ele acaba não pagando nada. Aí tem uma coisa mais bem feita, mais bem elaborada, e é o nosso carro forte. A intenção desse programa é estar realmente orientando o telespectador para esse lado. Da importância da contratação de um profissional especializado naquilo, porque não adianta você querer contratar um soldador para fazer uma estrutura de concreto. não é? Verdade. Não, estou falando assim, bem rústico. O exemplo que você deu é clássico. Ele vai soldar os ferros e vai cair tudo. Não, mas a gente tem falado muito disso, Dini, justamente por causa da qualidade do trabalho. Outro dia, eu estava vendo, de vez em quando, eu dou uma olhada no Face, nessas redes. Aí, estava escrito lá, qualquer coisa, eu não lembro direito como que era, você acha muito caro contratar um profissional, é porque você não tem noção do custo que é um incompetente. É por aí mesmo. É verdade. É, porque na verdade você acaba pegando aquele que é mais barato e depois vai gastar lá na frente mais para arrumar. E gasta. E gasta mesmo. Isso é verdade. Não estou querendo te assustar, não, meu telespectador. Mas pensa bem, porque é o que eu falei, quando se faz bem feito, se faz com economia. E essa economia acaba diluindo o custo desse profissional e se acaba tendo lucro. É, porque na verdade, né, Dini, o trabalho que você faz é exatamente ouvir do cliente aquela concepção do que é o confortável para ele e aí em cima da ideia dele é que vai buscar o equipamento adequado, o espaço, até a decoração, além da decoração, o paisagismo também que você contempla nessa história toda. por isso que, na verdade, nós profissionais acabamos sendo quase que um psicólogo, né, na hora da construção. Porque você acaba buscando a ideia dele transformar em uma realidade. É por aí. Eu falo que realmente é um conjunto, é a psicologia junto com uma arquitetura, porque eles têm que caminhar juntos. Você tem que entender também as necessidades desse cliente, desse morador, até quanto ele pode gastar, isso é muito importante, ele dá o botão da obra. para você já trabalhar ali, bem, eu sei o quanto a gente pode gastar, até mesmo para especificar os produtos dentro dessa planilha orçamentária dele, para a gente conseguir chegar nesse ponto que nós estamos falando em termos de custo, e atender, e ficar confortável, e ter toda uma distribuição bacana, dentro de um projeto. E essa linha de se fazer o balanço entre custo e benefício é fundamental, porque se não terminar também o serviço, não virou nada. É. Então, quando eu perguntei do parceiro, Dini, é assim. claro que a terceirização hoje é parceria, né? E nesse Alfa Decor, era isso que tinha lá? Sim. Na verdade, essa foi a primeira amostra do Clube Alfa Decor, que é o CAD, que é uma associação só de lojistas. E eles montaram, reuniram alguns profissionais da região para fazer a primeira amostra. Explica um pouquinho mais como é que funciona o clube. Você falou, são lojistas, são parceiros, que se agregam num clube na qual cada um tem um produto. Exatamente. Explica um pouquinho mais. É exatamente isso, Paulo. Cada um tem um produto. Qual que eu acho que é a grande vantagem para o nosso cliente? Porque eu acho que o principal é o nosso cliente. Claro. Atendimento, custo, prazo de entrega, um produto com qualidade que vai chegar. Então, eu acho que quando a gente, eu pelo menos, no meu ponto de vista, quando a gente tem essas parcerias sólidas, empresas sólidas, de compromisso, isso dentro de um projeto é gratificante, porque tudo funciona. Às vezes, eu já tive ocasiões de indicar um fornecedor dessas associações que o meu cliente não tinha condições de cobrir o orçamento. Aí é o papel do profissional. Poxa, vamos lá, vamos ajustar. Olha, minha cliente está precisando, vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso também é o papel do profissional. A gente tem que vestir a camisa desse cliente. Claro. E é bacana, porque eles, poxa, vamos fazer, vamos ver o que dá para fazer aqui. E vai todo mundo se ajustando para o resultado final. Então, na verdade, o profissional, o arquiteto, o construtor, nesse momento, você indica o fornecedor ou você vai junto com o cliente e vê esse fornecedor? Como é que funciona? Isso que eu queria... Tem duas situações. A gente acompanha, faz a visita, pode fazer os acompanhamentos. Eu, pelo menos, lá no escritório, como que eu faço? Quando existe um acompanhamento já dentro do projeto, eu seleciono todos os fornecedores e faço por etapa. E eu vou para a etapa da obra. Então, hoje nós vamos ver só piso e vidro. Então, a gente sai, vê só piso e vidros. E aí, eu vou, já tenho todos os endereços e todas as empresas que a gente vai fazer as visitas para a gente poder estar recebendo. Porque aí você consegue ter uma programação dentro da obra. Porque também é importante você ter um cronograma. Uma programação de compra, de venda, prazo de entrega. Você tem que dar esse suporte para esse cliente. Olha, agora nós vamos ter que entrar com a parte de imobiliário. A gente precisa já ver o projeto fechar para quando. Devido ao prazo, hoje o nosso prazo de planejada geralmente é 60, 90 dias, dependendo da empresa. Então, a gente já tem que também estar passando essas etapas para a gente poder estar providenciando com antecedência para o prazo final da entrega da obra. Tem todos esses cuidados também que a gente tem que ter, que o profissional tem que ter. É que hoje também, isso deve acontecer muito com você, a parte do imobiliário está inserida na construção, porque tem instalação elétrica, às vezes até hidráulica, no imobiliário. Sim, é aquele que nós estávamos falando inicialmente. tem que vir desde o projeto arquitetônico, é legal você já contratar um profissional de interiores, porque aí ele vai ajustar todos esses detalhes de hidráulica elétrica, esgoto, por causa do imobiliário. E a atuação sua não é só na parte de residência, na comercial também. Eu faço comercial também. que envolve muito mais, às vezes, essa parte de instalações hidráulicas. Quem sabe a associação não ganhe um projeto da parede verde da nova sede ali, naquela casa de imagem e som, tem uma parede cega lá, que eu estou bravo com aquela parede lá. A ideia é do jardim vertical. Olha que tem a manutenção, hein? Mas você faz manutenção também? Tem, a gente faz, na verdade, não o escritório, aí a gente já contrata uma empresa só para a manutenção. O parceiro. Exatamente. É isso aí. Notícia ruim. Acabou o tempo. Eu quero agradecer a tua participação, a disponibilidade que você teve em estar vindo bater esse papo com a gente e deixar esse finalzinho para você fazer. Eu que agradeço o convite, Paulo. Eu acho que foi bem bacana o nosso papo. Estou à disposição quando achar que é interessante a gente estar vindo falar. Eu acho que a gente tem que agregar sempre dentro da nossa área para a sala que é bacana para o nosso cliente. Muito obrigada. Obrigado, Dini. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho